A Secretaria de Estado de Educação publicou no Diário Oficial desta quinta-feira uma portaria que institui a obrigatoriedade do uso de uniformes escolares pelos estudantes da educação básica das escolas estaduais. O governo do estado de Mato Grosso iniciou a entrega desses uniformes em fevereiro e termina agora até o dia 15 de março. São muitas escolas e a logística do estado é muito grande. Então todos os estudantes até 15 de março terão esses uniformes nas unidades escolares e o uso obrigatório desse uniforme. Com relação ao episódio ocorrido nesta semana em que alunos foram flagrados descartando uniformes escolares, a Seduc abriu o processo de investigação. Existe um procedimento, uma determinação da Secretaria de Estado de Educação para receber esses uniformes, para fazer a armazenagem e para fazer a distribuição adequada. E o aluno assina um termo lá recebendo todo esse kit uniforme e responsável também pelo zelo, pela sua conservação e pelo uso desse uniforme de forma adequada. O que aconteceu na escola Eliane de Gigove foi uma questão pontual e nós vamos apurar para verificar as responsabilidades daquele ato que chocou toda a sociedade matogrossense. O estado investe 116 milhões para a compra de uniformes e materiais escolares que são distribuídos para 330 mil estudantes da rede estadual de ensino. Investimento esse não é do governo, é do cidadão, é do pai que está pagando imposto, é de todos nós. Então isso tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado. 现im. Saúde. 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 Aquele café.